As pessoas estão passando mais tempo em casa. A preocupação com a saúde tem estado em primeiro lugar. O que você tem feito para tornar esse momento mais seguro e prazeroso para a família? Tá explicado! As casas não são mais só locais de moradia. Elas se adaptaram às atuais necessidades e passaram a agregar novas funções. Em muitos casos, o quarto também passou a servir de escritório. A sala e a varanda agora também são espaços de prática de atividades físicas. A cozinha passou a reunir a família com mais frequência e atraiu novos interessados em culinária. E mais gente passou a encontrar no jardim uma forma de terapia e lazer. Nesse momento em que as pessoas estão mais dentro de casa, desenvolver atividades que dão prazer e ao mesmo tempo manter os espaços organizados são essenciais para a qualidade de vida. Transformar os ambientes com pequenas reformas e mudanças na decoração também é uma maneira de levantar o astral dos moradores. Outra sugestão é investir numa nova pintura, optando por cores que deixarão os espaços mais bonitos e aconchegantes. E na hora de comprar as tintas, é importante optar por aquelas que, além da garantia de qualidade, também sejam capazes de proteger e cuidar da família. A Souvenir oferece um trio de soluções que contemplam todas essas necessidades, como explica o gerente sênior de produtos Henrique Ramos. A relação das pessoas com a casa mudou. A casa passou a ser um local de trabalho, de estudo e diversão das crianças. Pensando nisso, nós da Souvenir, marca que está presente nos lares, ajudando as pessoas a pintarem suas próprias histórias através das cores, vimos a necessidade de levar ao conhecimento do público nossos produtos, que além de possibilitar uma transformação estética, também têm qualidades que ajudam a proporcionar um ambiente mais seguro para as pessoas. Souvenir Família Protegida, Souvenir Tets e Souvenir Limpeza Portal são produtos que podem ser aplicados dentro e fora de casa, que facilitam a limpeza com tecnologia que combatem fungos e bactérias. Dúvidas sobre qual seria a melhor opção para você? Te dou algumas dicas. Souvenir Família Protegida é a melhor escolha para quem tem bebês e crianças em casa ou precisa de uma proteção redobrada, já que elimina 99% das bactérias por até dois anos e é aprovada pela Anvisa. A Souvenir Tetus é uma aliada poderosa contra o mofo, pois combate esses micro-organismos que causam problemas alérgicos e respiratórios. Com ótima cobertura, é indicada para banheiros e ambientes úmidos. Já a Souvenir Limpeza Total é mais uma opção para quem tem crianças e animais de estimação em casa, porque além da facilidade na manutenção, disfarça pequenas imperfeições nas paredes. Para saber mais sobre as linhas de tintas, é só acessar o site. Está explicado? Está explicado? Está explicado? Está explicado?